Tá gravando, hein? Esse amigo Oliver aqui, ó. Mais novo integrante. Mais novo integrante da equipe, ó. Moleque. Tamo, João, mais um, mais um, mais um, mais um. Tamo, mais um. Mais um, mais um, mais um, mais um. É isso aí. Qual a expectativa, Oliver? Chacal, porra! Qual a expectativa agora? Se eu fazer um par da equipe aí, chacal. Bom, não me passou nada. Salva pura. E aquilo. Como foi o primeiro jogo com a galera? Aí. Era o que tu esperava, não? Bancada, hein? Bancada. São quinte pra caralho. Mas, irmão, somos feitos de aço, porra. Isso aí. Somos feitos de aço. É aquilo. Contei com a ajuda dos companheiros aí. O jogo foi show de bola. Filhão, eu vim pra somar. Vim pra somar. Falei pra você? Isso não vem pra tomar. Falei pra você, né? Chacal nunca vai comer capim. Porque a gente sabe que a gente é mais inteligente e mais rápido que nossos inimigos. Mais um, mais uma imandade aí. Olha lá, olha o Marca aí, ó. Olha lá, olha lá. Se mexer com nós, a bala come. Valeu. Tamo junto. Agora vamos tirar foto.